Talvez esse seja um dos assuntos mais delicados para o paciente que descobre um câncer de mama, que é a cirurgia. Nosso seio é um grande símbolo nosso da feminilidade, um símbolo muito importante, tem toda aquela coisa da mãe, da amamentação, nos diferencia bastante dos homens. E quando você tem um câncer que atinge justamente o seu seio, te atinge muito como mulher. E logo que eu tive a notícia do câncer de mama, eu confesso que a minha primeira reação antes mesmo de fazer o teste genético, antes de conversar com oncologista, com mastologista, era arrancar tudo. Eu quero tirar tudo, eu não quero mais peito, não sei o quê. É aquela sensação de se defender mesmo. E eu lembro até que a minha mãe não aceitava. O primeiro médico que a gente consultou, ele indicou a cirurgia de retirada das duas mamas sem nem ver o teste genético, né? Só pelo fato de eu ser muito jovem e tal. E aí eu lembro que ela ficou super mal. Porque na cabeça dela era como se estivesse sendo amputada. E se você for parar para pensar, de fato é uma espécie de amputação, né? Porque ele arranca uma parte de você, né? E depois que eu fiz o teste genético, eu descobri que eu ia ter que fazer mesmo a cirurgia de retirada das duas mamas. Eu fiquei com medo, sim. Lógico que fiquei com medo da cirurgia. É uma cirurgia longa, é uma cirurgia complexa. É a cirurgia ia tirar uma parte de mim, né? Por mais segura que eu tivesse naquele momento, eu tinha medo de como seria depois, né? E... Mas uma coisa, assim, que eu sempre parava para pensar era... Cara, pode parecer muito bobo para quem não viveu o que eu vivi. Mas para mim, esse pensamento me ajudou bastante. Eu pensava, cara, se a Angelina Jolie... Que é a Angelina Jolie? É uma das mulheres mais lindas do mundo. Mais sexys do mundo. Era casada com um dos caras mais lindos do mundo. Super poderosa. Ela fez isso sem nem câncer ter. Cara, eu... Eu também posso fazer isso. Eu tenho uma doença. Eu tenho um motivo real para fazer isso. E eu não vou ser menos mulher. Eu não vou ser menos bonita. Eu não vou ser menos sexy. Eu não vou ser menos poderosa, maravilhosa. Enfim, eu pensava essas coisas. Pode parecer muito ridículo. Se você está eventualmente vendo esse vídeo e nunca viveu o que eu vivi. Você está pensando que isso é fútil. Mas não é. Foi nesse momento da minha vida que eu descobri o real significado da palavra representatividade. O quão importante foi, para mim, essa mulher que é tudo isso que ela representa. Todo mundo sabe. Ter falado abertamente que ela tirou as mamas. E eu pensava, meu... A Angelina Jolie também não tem os peitos. E eu também não vou ter. Entendeu? E ela nem teve câncer. Enfim, o tumor que eu tive, ele era bem aqui no canto, assim, para trás do peito. E como ele tinha uma margem de segurança, o meu médico optou por não tirar os mamilos. Então, assim, a parte de fora é toda minha. É pele, mamilo é meu de nascença. Mas, a parte de dentro, foi feita a cirurgia de adenomastectomia bilateral com reconstrução imediata. Então, a decisão dos meus médicos foi para reconstruir na hora, né? Eu fiz a cirurgia no dia 4 de outubro de 2017. Há exatos dois anos aí, né? Nós estamos em 2019, outubro de 2019. Eu lembro que eu estava com medo, sim, mas eu estava muito confiante, apesar de com um pouco de medo. Eu estava muito confiante. Eu sabia já que eu não tinha mais doença no corpo, mas eu tinha uma expectativa muito grande pela biópsia da cirurgia, né? E eu vou contar como é que foi, mais ou menos, o passo a passo. Como eu tive linfonodo comprometido, né? Eu falei isso no vídeo do Petscan. Eu fiz, no dia anterior, um exame que se chama marcação de linfonodo sentinela. Ele é feito na medicina nuclear. Eu tenho até foto desse dia, talvez eu coloque aqui. E a gente faz na mesma máquina que a gente faz cintilografia e tal. A gente fez uns exames na mama e é colocado um líquido que ele injeta uma injeçãozinha na própria mama. E esse líquido, ele corre para o linfonodo sentinela. Tudo que for técnico, gente, vai estar sempre na descrição desse vídeo. Então, o que que é linfonodo sentinela? Por que que a gente faz essa marcação? Tudo isso são informações técnicas que não tá aqui embaixo. Eu lembro até que eu fiquei olhando. Aí, o médico falou, nossa, você fica olhando. Eu falei, fica, eu gosto de ver o que tá acontecendo. E eu gosto mesmo. Aí, ele enfiou a agulha assim no peito. Pra quem tem nervoso, melhor não olhar. Eu gosto. Aí, ele enfiou a agulha assim no peito. E aí, ele põe um líquido que capta o linfonodo sentinela e solta uns apitos e tal. Por quê? Porque no dia da cirurgia, o médico vai olhar onde é que tá o linfonodo sentinela, vai passar uma maquininha assim, vai apitar onde tá e vai tirar na cirurgia. Porque eu não retirei todo o sistema linfático da minha axila. Eu tirei alguns, só eu queria que eu tirei quatro. E nisso, o médico ali na hora da cirurgia, ele vai poder se basear. E aí, fiz isso no dia anterior. Fui ao hospital, fiz a marcação do seio, onde que ia cortar, nananã, nananã. E no dia seguinte, fui fazer a cirurgia. A minha cirurgia, ela aconteceu em três etapas. Primeiro, entrou o médico pra tirar o catéter, porque eu optei por tirar o catéter. Eu já falei isso no vídeo do Portocat. E eu resolvi tirar o catéter. Então, entrou o primeiro médico que tinha colocado com a equipe dele, tirou o catéter. Depois entrou o mastologista, que fez, de fato, a adenomatectomia. Tirou as glândulas mamárias e dessa axila, ele tirou o linfonodos e mais alguns. Não esvaziei. E depois entrou o cirurgião plástico, que foi quem terminou de reconstruir a mama e colocou silicone. Eu coloquei 470 ml de silicone em cada peito. É uma prótese, ela é redonda. E depois eu fiquei na observação algumas horas e fui pro quarto. Eu tive alta uns dois dias depois. E, gente, eu vou ser muito sincera. Eu tive muita dor. Muita, muita, muita dor. Eu tive um pouco de dificuldade pra respirar. Eu acho que foi muito agressiva, né? Você tirar a mão, reconstruir e tal. E eu tava com dificuldade pra respirar. Eu fiquei fazendo fisioterapia respiratória com um negocinho que eles me deram no hospital. Que eu ficava... Puxa e solta o ar por algum tempo. Uns 10 dias, mais ou menos, até conseguir respirar direito. Eu senti muita, muita dor. Eu recomendo pra você que vai fazer essa cirurgia. Que você se organize pra ter alguém pra ficar do seu lado. Porque é muito importante. Alguém que vai precisar de ajuda pra levantar, às vezes, do sofá. Às vezes, levantar da cama. Porque esse movimento aqui era horrível pra fazer. Então, toda vez que eu ia levantar da cama, eu precisava de ajuda. Na época, eu era casada. Quem ficou comigo foi meu ex-marido. E eu deixei tudo organizado, assim. Sabe? Eu acho muito importante pra gente que vai fazer uma cirurgia dessa. Se organizar pra gente ter o menos dor de cabeça possível. Eu lembro que eu deixei comida congelada no freezer. Pra uns 15, 20 dias. Então, eu não tinha que preocupar com fazer comida, não fazer. Já deixei mercado feito. Deixei tudo feito pra não ter dor de cabeça nenhuma. E focar na minha recuperação. Porque é muito, muito importante. Eu ia quase todos os dias no cirurgião plástico. Pra ele ver como é que tava ficando. Fazer curativo. Ele fez todo um curativo no meu peito. Com uns esparadrapos e tal. E durante uns 10 dias eu ainda senti bastante dor. Depois eu fui recuperando a minha autonomia. Com um mês eu tava praticamente normal. Já sentia pouquíssima dor. Às vezes sentia um pouco. Mas já fazia tudo. Só tinha que tomar um pouco de cuidado, né? O meu médico, ele não me proibiu de mexer os braços. Eu mexia até aqui. Ele até falou, mexa pra não ficar atrofiado. Eu não precisei fazer fisioterapia. No meu caso não foi necessário. E bom, eu vim com essa roupa, né? Pra mostrar mais ou menos. Eu não vou mostrar os peitos aqui, né? Mas enfim. Eu fiz a cirurgia. Fiz a mastectomia. O meu corte foi embaixo. Não foi um corte... Tem várias técnicas, né? A técnica que meu médico usou foi cortar embaixo. E a minha cicatriz de retirada dos linfonosos é essa aqui. Não dá pra ver, né? Então... E por aqui eu tirei os linfonosos. Então eu tenho essa cicatriz aqui. E tenho aqui embaixo do peito. Não precisei tirar o mamilo. O que que muda? Assim... Gente, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Confesso. Porque como eu reconstruí imediatamente, eu não me vi sem os seios. Isso é muito importante pro meu psicológico. Porque eu não tive aquele choque. Mas assim... Muda um pouco, assim. O peito ele é mais duro. Não é um peito exatamente igualzinho. Um peito natural. Ele não tem muito movimento. Assim, né? Ele fica... Mas é bonitinho, gente. Mas ele não pula. Entendeu? Tipo assim... Ele é um peito mais durinho. Mas é legal. Fica legal o resultado, né? E... Mas é diferente. E como eu fiz radioterapia nessa mama. Daí cê... Papo pra outro vídeo. Cê vê que essa mama é um pouco mais durinha do que essa. Que não tem. Mas é... Assim... Se você for fazer esse tipo de cirurgia que eu fiz. Que é adenomastectomia bilateral com a reconstrução imediata. Eu recomendo fortemente que você se organize. Pra ficar aí uns 15 dias meio que de molho. Porque a recuperação é um pouco chatinha assim. Um pouco dolorida. É... Como a gente toma anestesia geral. Pode ser que você fique aí quase uma semaninha sem ir ao banheiro. Isso também não é legal. Você tem que estar sempre ali de olho nisso. É... Por alguns dias eu tomei injeção pra evitar trombose. E outra coisa também que eu precisei usar. Na cirurgia. Isso daqui. O peito tava um pouco alto. Então... Eu usei... Esse... É uma espé... É uma faixa, né? Que eu usava... Pra o peito dar uma descida. Então por muito... Por muitos dias eu fiquei usando esse negócio. Pro peito dar uma descidinha. Achei que ajudou. Mas... Enfim... Tem paciente que precisa. E por um tempo também eu tive que usar uns sutiãs bem bonitos desse. Bem sexy. Como vocês podem ver. É lindo. Quando vocês forem sair com o marido de vocês eu recomendo comprar. Porque... Esse aqui é... Tire... Ó... Maravilhoso. Brincadeira. Eu usei por um tempo esse e depois por um tempo eu usei esse aqui por uns três meses mais ou menos. Bem feinho, né? Mas ótimo. Super... Esse aqui eu ainda uso, gente. Confesso. Claro que, né? Quando eu sei que... Não... Não vou... Vocês entenderam. Mas... Esse é ótimo. Esse aqui. Muito bom pra não aparecer na roupa. Mas esses outros são bons pra pós-operatório. E... Que mais? Da cirurgia que é importante falar. Outra coisa que é bom ter em mente é ter um pouco de paciência. Porque leva um tempo pra você se acostumar com o seu novo corpo, né? É... No começo também tem a questão de você não poder dormir de bruço. Então, eu... Eu lembro que eu comprei uma série de travesseiros, assim. E eu dormia meio que sentada. Demorei um tempo pra dormir de lado, pra dormir de bruço. E isso pra mim foi uma coisa que me estressou um pouco. Porque eu durmo de bruço. Eu gosto de dormir de bruço. Apesar do que durante a noite eu vou mudando de posição. Mas... Eu gosto de deitar de bruço. Gosto de dormir de lado. E outra coisa também que eu usei na cirurgia. Após cirurgia eu usei um dreno. Eu saí da cirurgia com um dreno. Eu fiquei com um dreno por cinco dias. Todos os dias você tem que tirar um líquido do dreno com uma seringa. E medir e avisar pro médico. Ó, tá saindo tantos ml. Ai, tá saindo tantos o quê. E tudo isso é controlado pelo médico. E ele vai avaliar quando que você vai poder tirar o dreno ou não. Isso é super individual. Não é porque eu usei cinco dias e você usou dez que o meu foi melhor que o seu. Isso aí é corpo. Seu corpo que vai definir isso. A sua recuperação. Né? E é muito importante também a gente ficar atento a todos os sinais. Se tá vermelho. Se tá inchado. Como é que tá? Como é que não tá? Porque é um corpo estranho. Envolve riscos. A prótese, né? É algo novo que tá ali no seu corpo. Então, sempre ficar atento, né? É... Então, é basicamente isso. A minha cirurgia, graças a Deus, eu não tive intercorrência. É... Senti bastante dor mesmo. Eu... É... Eu falo isso porque, às vezes... Muita gente falou assim pra mim. Ah, é cirurgia tranquila. Eu não senti nada. E eu falo isso porque eu conheço gente que sentiu dor também. Mas não é pra apavorar. É só pra dizer que, olha, é normal. E faz parte. E hoje em dia, dois anos depois, eu tô super satisfeita com a dor. Com o resultado. Eu já tô super adaptada a... A essa mama. A como a minha mama se comporta hoje. Né? É... É diferente, mas... Tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. E eu acho que foi uma decisão muito acertada pro... Pro meu caso. Muito bem pensada. E principalmente com a indicação correta pra esse tipo de cirurgia. Não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia longa. Demorou aí umas oito, nove horas de cirurgia. Mas... Faz parte, né? É... Eu não posso amamentar. É... Eu também... Também foi uma questão pra mim. Logo no começo. Quando eu soube que eu ia tirar as duas mamas. Foi algo que eu pensava. Na época eu queria muito ser mãe um dia. Então eu falei, bom... É... Tudo bem. Faz parte. São escolhas que a gente tem que fazer, né? Eu acho que hoje em dia existe muito recurso pras mães e pras crianças que não podem ser amamentadas. Existe banco de leite. Existem as fórmulas. E existe a própria amamentação afetiva. Que você pode colocar uma cânula e a criança mamar a fórmula ou o leite doado no próprio seio da mãe, né? De forma afetiva. Então... O importante naquele momento era garantir a minha saúde, a minha vida. E me expor minimamente ao risco de um novo câncer de mama, enfim. Então é isso. Se vocês... Como eu sei que a cirurgia é um tema assim mais complexo e tal. Se tiver alguma dúvida, alguma... Quiser trocar experiências, deixa comentário. Ou vai falar comigo lá no Instagram que eu vou responder mais rápido. E a gente bate o papo. Tá bom?